A Rainha das Noivas aqui no programa E a Rainha das Noivas tem 70 anos de tradição É muito tempo, não é gente? A Rainha das Noivas que ela tá presente na vida de todos os gaúchos Pra enxovais, pra gente abastecer a nossa casa em cama, mesa e banho E agora a Rainha das Noivas nessa loja de conceito aqui da 24 de outubro Esquina Coquintino possui tudo pra deixar a sua casa vestida Desde a cortina, tapetes, utensílios, objetos de decoração Enfim, tudo aquilo que deixa a nossa casa super equipada E hoje eu vou mostrar pra vocês as novidades dessa marca aqui Que a gente é apaixonado, que sempre vem assim, ó, no Poá, que é a Caciumara Essa marca aqui é incrível A Rainha já trabalha com ela há algum tempo E a gente só conhecia essa padronagem Poá, tá? No Marinho com Branco, no Bejo com Branco Eu já mostrei várias vezes aqui pra vocês E agora a Caciumara lançou a linha Vintage A linha Vintage são coraçõezinhos e listrinhas Essa que é a diferença das outras padronagens que a Rainha trabalhava E ela é composta por edadrons, por lençóis, almofadas E lençóis que vão do solteiro até o tamanho King Tem todos os tamanhos, o custo-benefício é maravilhoso Sem falar que a cama fica linda como essa que vocês estão vendo Na cama da Semana da Rainha Se não deu uma chegadinha ainda aqui Tem que correr e vir Porque a Rainha tem muita coisa linda E tem muita coisa pra Páscoa Desde paninhos de prato, louça, almofadas de Páscoa Vamos lá deixar a casa temática Porque a vida fica muito mais feliz assim A Rainha fica aqui na 24 de Outubro Esquina com a Quintina Bocaioba